. 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 Então, a assessora tá ali, minha vida. Então me conta como foi amanhã, detalhe por detalhe. Só vou contar se foi bom. Se eu chegar calada, é porque não foi bom. Acho que é meio de ferro e chegar aqui. Vai chegar calada e já pôr a sua pôr a perna engessada amanhã. E pôr a engessada eu. Bora, pô. Eu vou chegar normal. Feliz. Vai chegar feliz, né? Aí eu como, cabis baixos, né? Triste. Tá pra descansar na pombada de uma mulher dessa, Toguro. Pra dormir três dias seguintes, sem parar. Vai descansar na pombada. Tu me manda foto? É, como é? A gente pode fazer uma chamada de vídeo pra Toguro? Fazer vídeo, aquele que você fez também, maneiro. Pode ser. Ô, top. Tu topa? Top, top também. Eu quero ver ao vivo, velho. Eu vou fazer uma chamada de vídeo. Tá, quero ver o Tora Corana. A gente faz ao vivo, meu. A gente liga a chamada de vídeo, velho, gente. Aí você bota aqui o celular, eu fico batendo a punheta. Opa, eu quero fazer igual a Anitta. Eu vou pedir pra ele fazer uma tatuagem no meu cu falando Cospe, Cospe. O que que ela escreveu? Cospe Verde, alguma coisa assim. Eu quero fazer a tatuagem aqui no meu, bicho, aqui, ó. Vamos ver pra ele. Mesmo aqui na Tora, um pinóculo, um pinóculo, né? É o sabugo de milho, pô. Sabugo do milho? Aí, pô, deixa eu falar pra tu. Fala pra tu, pô, chega aí. Essa aqui não é acostumada a receber sabugo, essa aqui é acostumada a receber um roçado. Eu acho que tu tá amassado, cara. É um negócio de uma hora ali, ó. Não, é um sonho, né? Mas, tipo, era um sonho porque eu pensava que era impossível, né? Eita, tô... Eita, eu digo que não tome essa baraveta no carro da energia, ó. Ei, meu amor, é feito tomar essas energéticas? Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, 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 olha. Olha, olha, olha. Olha, olha, olha. Olha, olha aqui, ó. Olha, olha, olha. Qual o milagre? Gold Spice Leia! Ah, tô aqui, ó. Tô aqui preparada, gente. Ah, essa empresa tinha que te dar royalties de tudo, né, pô? Ficar rico. É. Eu vendi essa peça, eu fiz um dinheiro em um bom. Faz isso aí tudo e vai ficar assim, ó. Oxe, é o que? O cara aguentar essa mão, o cara tem que mergulhar numa piscina disso, de hot gel. É uma piscina. Caraca, meu. Ah, como é que tá funcionando aqui? E apertando, ó. Pra poder dar conta. Mas ainda vamos ver, né? Nunca desacredito, deu um sonho à toa, né? Aqui, ó, os tatuadores, a galera. Vai tatuador. Eita, a cara dela, a cara dela, ó. Ai, meu Jesus, que dá bom que eu tô tatuando aqui. Era pra eu estar colocando cremosinho agora. Mais um sonho, né, realizado, amigo? Ainda não. Não tá realizado. Não tá realizado. Eu posso morrer até lá, com o coração tá aqui, ó. Só depois que, o sonho é realizado, depois que acontecer, né? Você não tem ciúmesão, né, pai? Que amanhã é a minha vez. Não tem problema nenhum. Sim. Podia ser hoje, né, Alisa? Nós dois? Nós três? Não sei o que. Olha, mas você, mano, eu já disse, olha, porque eu... É porque eu lancei uma proposta pra ele... É o seguinte, pai. Eu lancei uma proposta pra ele, eu ia dizer, olha, a gente vai fazer um sexo, a três. E você e duas... E uma mulher. Também. Aonde eu tivesse buraco, eu tava metendo. Sai fora. Ai, Togor, tipo... Ó, a hora que tu dormita, me liga. Fechou? Morri, Togor. Vai pra eu, pega um outro quarto pra tu e eu, Togor, na interação. Pronto. Tá fechado? Fechado. Pronto. Fica com ela se tá fechado. Pronto. Tá fechado, minha vida? Tá. Vai com a miséria, a mulher do menino. A mulher morrendo de sono, né? Isso, morrendo de... Olha, ainda a minha solta, o neném solta, que eu vou pegando um pouco cansado. Tá um pouco cansado, né, minha vida? Não. Eita, já resolveu. Não vou mais, não. Não. Ela disse que não faz, mas olha. Olha, olha. A rebebeu o sangue do inimigo hoje, hein? Bora, rapaz. Ela vai dormir, pô. Mete, macho. Eu tô nervoso. Eu não sei se eu vou, não. A cara dela, olha. Tem uma cara de... Na rugida pra ela. Isso é que nem cupim pra gostar de madeira. Hoje você vai conhecer a força do Pinchal, irmão. Meu Pinchal, irmão. Você me liga ao vivo, pai. Marcha. Deixa eu ligar pra essa chamada de vida. Pode ser? Tem algum problema? Marcha? Pai, qual a chance de você postar um vídeo, uma foto lá no feed, pai? Você é alanguana? Isso. Vai bombar, pai, eu acho. Poxa, eu posto. Tem algum problema pra você, minha vida? Tu é casado? Tu é solteiro? Eu soltei isso, mano. Acho que dava bom, hein, pai? Vou postar agora a fotinha no feed. Era mais um postado no meio... Eu postava uma hoje e outra no meio-dia. Nossa, é, duas. Poxa, o buberanguizinho, ué. Comeu lá, ó, fé. Na madruga, né? Só assistindo o Netflix, né? Estourou aqui. Pode ser? Tem algum problema? Pode ser. Meu Deus. Você tá animada? Ah, com certeza. Depois que eu vi ele na foto... Caraca, pai. Ué, ué. Eu foda que quem vê minha foto pensa que o cara... É que nem quando eu apareço no seu canal. Os caras me taxaram como um bom humorista, né? A partir do momento que eu aparecer ruim e ir pra baixo, a galera já vai dar reto, né? É a mesma coisa aqui. Mostrei aqui pra ela, pomba. Chegar lá, não souber fazer a parada nervosa. E aí, no outro dia... Mãe, tu vai me explicar tudo. Pera, pera, pera aí. Eu vou dar pra você. Eu vou passar todas as coordenadas. Tudo? Ela sentiu prazer aqui. Isso. Aí, depois, ela sentiu prazer no cu. Corta e fepi, né? Pra não evitar o negócio do cu. Aí, de repente, ela sentiu prazer em cima, no pintero. Isso. Entendeu? Aí, tô agora, ela engoliu. Aí, entendeu? Vou passar todas as coordenadas. Sim, é porque eu tenho uma dúvida, né? Uma dúvida cruel. Que eu gosto de... A mulher que eu me relaciono, eu gosto de... Né? Antes de virar humorista, eu é eletricista, né? Eu gosto do Fitelli. Qual foi? Vocês estão rindo, hein? Eu gosto do Fitelli. É um problema. É verdade, né? Não, é. É mais vinda, é eletricista. Arrasca minhas pregas, pincereu. Você nunca fez seu tarro? Já. É ruim? Não. Não é nada, né? Mas é porque eu tenho que botar a camisinha no dedo pra não machucar. Porque machuca, ó. Já levou uma luva de loia. Vamos. Um tatuador. Tem luva sobrando aí, pai? Dá uma luva aí, pai. Eu tô brincando, meu amor de Deus. Deixa eu rir, é doida. Não, a camisinha já evita machucar. É sério. Bora, pai, macha. Macha. Não vai descarar a vida que é melhor. Você não tá nem bebendo. Ixi, isso dá uma energia, ó. Pai, eu quero ver o ao vivo, pai. Chamada de vinte. Macha. O estampo. Correria. Arteu. Tô pronto. Amanhã a gente volta pra você com o vídeo. Depoimento. 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 E amanhã... Vai dar um perdido. Amanhã você vai ver... Vai realizar seu sonho, pai. Eu acho que ela não aguenteu não, pai. Vai até no banheiro depois. Tô agora que não é um Ferrari, né? Forte. Parrodo. Mais rápido que só pé. Ih, pai. Eu explico pra ela que não é... Tem que ter pegada, pai. Não, a pegada dessa se fosse a mulher, eu daria nos seus olhos voltando. Aí puxar a vã pela miséria. A mulher tiver mega réve em tudo e na mão dele, olha. Se eu não puxar a vã pela minha vida, aí... Aí com a miséria, mas é bom, né, puxar a vã? Posso pegar... É... Seu natural, seu cabelo tem mega... Tem mega réve. Mas... Não, pode dar uma puxada de leve. Não, a frente não. De leve, pois. Pra não é, pra evitar, né? Pra não... Chovendo, né? Tá chovendo. Só pode tá chovendo, olha. É um milagre, eu vejo uma mulher dessa. Tá chandando não, né? Não, não, pai. Bora, pai. Se eu segurar, eu dou o horário dele. Bora, vou dar uma mijada aqui. Mijelar ou, mim? Não, dá uma mijada aqui. É bom que ela já vai pra qualquer tânate. E gostou do menino? Bixei desenrodado, não é? Ah, sim. Mostrou a tora, né? Mostrou sem nenhuma vergonha. Sem nenhuma vergonha. Você gosta, assim? Então, eu gosto de todos. Como eu estava falando em off, né? É. Né? Depois perguntei a off ali. Foi isso aí, eu digo que estão olhando. Não era nem pra você estar ouvindo essas coisas? Hein? Tá aí? Estão olhando essas coisas ou... Eu não. Depois fica falando merda no WhatsApp. Mentira. E é isso, eu achei bem, 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 assim, bonito, como eu falei. Eu acho que dá pra ficar... O que é um pirulito bonito? É porque estava bem duro. Tem isso? Eu vou deixar... Eu vou deixar no conceito, louco. Acendo o meu Instagram. Pra se casa morrer, você posta a nota de PSA no Instagram. O número de manhã, pra você ligar mais tarde. Então eu vou esperar a foto no filho. Entendeu? Boomerangue. Eu quero uma live, assim, que ele chegar no... É, pai. Eita, nós... A sua assalda é que eu tô bloqueado de fazer live, juro. Sério? Eu ia gerar tanto. Babar ela na banheira com o Xandão, filho, ostentando. Tem o Xandão ali, pai. Você não acha que o rabo tá radeu aí nele, não, é? Eu avisei. Ai, levei ele. Bora cuidar? Eita. Bora, senão, é. Tem que tomar o beta bloqueador, senão é um infarto, isso. Tá preparado pra amanhã tu morrer? Sabe quem quer ir de matar, né, amanhã? Bora, marcha, pai. Tá deixando, tá aqui? Então tá embaixo. Compra um lá no motel, homem. Pera aí, mas o motel é caro que soca a boca. Quatro vezes pra mais, vai, vai, vai. Mas hoje merece, pô. Merece, não é o meu negócio. Fora, Elis. Tem que passar essa mala preta. Você quer levar essa mala preta? Leva pra ela, homem. É tua aí, minha vida. É. Tem ali a sacola. Cheio de vibrador aqui, né? É, cara, essa cola de limpeza. Mas, amigo, você tem vibrador lá? Não. Não tem? Ah, porque ele gosta. Ah, não sei. É, você tá tudo no Rio de Janeiro. Sério? Abaixa a mente pelo dedo, quer meter? Você não vê aquele amiguinho de borracha? Aquele marrozinho que você falou e me mostrou? Faz um vídeo lá, pai, pra nós. Manda pra mim e fala, ó, toma aqui, tô boa, né? Deixa comigo. Aí, a gente posta no canal. Ah, cara. Vamos, fica de boa o negócio de palha de borracha. Olha o S, olha, com a ideia errada, olha. Ela tem um maconha, ela me mostrou, mas é pequeno. É 18, não é só. Rapaz, esse que trola... Por isso que eu vou lá, substitui. Seguinte, petrola o motorista pra entrar junto. Que ele é casado com... Você me manda esse vídeo aí. Toma aqui, Toguro. Pum, agora o motorista vai... Poxa, vai fuder com eu e ela. Ei, 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 Elis. Vocês vão trolar o motorista ali. Fala que vai... Vai entrar os dois juntos. Vai ser o motorista? Tá, é a nossa segurança ali. Olha a reação dele. E aí vai entrar quem junto? Os dois, só pra trolar ele. Que vai entrar ele. Você. Não, não, você cremosinho. E você. Não, eu sou o Leandro. Leandro conversa. Cremozinho e... Segurança. Então pega o Leandro comigo hoje, tá? Vamos lá, vamos ver que segurança que é esse. Sim.